Qual o preço da Hilux 2022? Atual picape média mais vendida no mercado nacional, a Toyota Hilux 2022 segue em constante evolução para se manter na ponta das vendas do segmento. A gama da nova Hilux 2022 conta com diversas configurações diferentes, deixando de lado o motor 2.7 litros flex para manter apenas o propulsor 2.8 litros turbo diesel ofertado como transmissão manual ou automática, sempre com tração 4x4. Os preços da nova gama da Toyota variam de 215 mil a 306 mil. Com inspiração no novo estilo global da Toyota, que foi impresso no Corolla, a Hilux 2022 parece bem maior do que realmente é, pois cresceu pouco e continua sendo menor que a S10 cabine dupla. Essa impressão vem da nova frente, cuja grade é bem proeminente e devidamente cromada. O para-choque tem aspecto mais aerodinâmico e proporciona grande ângulo de ataque, por conta do seu desenho. Os faróis são integrados ao estilo da grelha, tendo LEDs diurnos e projetores de LED. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri